Pensamento que levita, a cada letra escrita O mundo é mar em fúria e o rap o salva-vidas Não faça por curtitas MC não é só isso, já dizia sabotagem Rap é compromisso, versando o universo em um pedaço de papel Corro atrás da solução, porque nada cai do céu Você entrou no ringue, o medo é um jab Mas tem os MCs que tão mais para Jim Carrey Não importa o estilo, se é trap ou boom bap O que importa mesmo é passar mensagem pros moleque Tô na luta, tô na rua, pra quem quiser me encontrar A minha saga continua, nada pode me parar Nem tudo é Facebook, Whatsapp ou Instagram Quer fazer revolução, dei um livro toda manhã Um arsenal de conhecimento, eu tenho muita munição Vale só que é grana, mas se esquece de passar informação Irmão, então presta atenção De que adianta cantar rap e só falar de ostentação Dê valor a educação, é nossa única opção Ela é uma ferramenta de mudança da nação Improviso na ação, fazendo a conexão Na maioria das quebradas é a mesma condição Mas na televisão, transmitei falsa versão Pra dizer tá tudo bom, isso é só uma ilusão Os versos que eu crio pro sistema é uma afronta Na levada sou sinistro, calmo igual uma bomba Meu flow é explosivo, tá na minha área de alcance Quando eu tô no ataque não tiro o olho do lance Chega de letra vazia, exaltando a apatia Na batida eu coloco sentimento e poesia Trupa banca é piripaque, sempre ouve no Tupac Uns querem ser pitbull, mas cão que morde não mate Rolê na quebrada, fico ligeiro com os homens Enquanto termina esse som, o zóio fechou mais um bombe Cuspindo a verdade das ruas, me manifesto Um salve, luna baixa, caipiras e bicho reto Danices do sistema, não vou seguir seu padrão Vocês vão ter que me aturar, meu microfone é um canhão Pra fazer revolução através da arte Hip Hop rua, cada um faz sua parte Juntuei no pensamento, pego logo um redcap Grafitei na imaginação a letra do meu rap Ouvi um clique e clack, mentes engatilhadas Microfone é um revólver e as balas são palavras No Paraná tem rap pesado nas linhas MC 93B é resistência nas linhas Olha só quem tá de volta, doutor adivinha O pesadelo do sistema e o terror da burguesia Rima radioativa a verdade corrói Coisa feia é malandro se pagando de playboy Tô dando check mate que nem no chatreis Seu ego não vale de nada, até um peão derruba Heids Seu ego não vale de nada até um peão derruba Heids Tô dando checkmate que nem no xadrez Seu ego não vale de nada, até um guião derruba a ex Tô dando checkmate que nem no xadrez